O governo do estado não vai recorrer da decisão judicial que determina pagamento de adicional noturno aos professores da rede estadual. Ceper Sindicato pediu e o governo atendeu a solicitação. Santa Casa e Hospital Beneficência Portuguesa se unem para atender casos de emergência. Jornalistas de Porto Alegre debatem a notícia no Brasil. Boa tarde. A sentença do Tribunal de Justiça determinando pagamento de adicional noturno de 20% para professores da rede estadual não será contestada pelo governo. O executivo aceita, assim, uma reivindicação do Ceper Sindicato. São 80 mil professores na rede estadual de ensino. Desses, aproximadamente 20 mil trabalham no turno da noite. A decisão deve beneficiar apenas aqueles que estão em sala de aula após as 10 da noite. O Ceper Sindicato avalia como positiva a decisão do TJ. Nós consideramos um avanço importante porque eu tenho dito, eu tenho ido para o interior e tenho colocado. A característica dessa direção será de sentar a mesa, dialogar, negociar. E a cada passo de avanço que nós dermos, para nós é uma vitória. O governo reconhece o mérito da reivindicação dos professores e não vai recorrer da decisão. Não posso dizer ainda se a partir de setembro, mas assim que sair a publicação do acordo, com os detalhes da decisão, que é o comando legal para que nós possamos fazer este pagamento, nós vamos efetuar os procedimentos e assim que forem concluídos, vamos iniciar o pagamento. Os eleitores que vão estar fora de sua cidade durante as eleições têm até amanhã para solicitar o cadastramento para o chamado voto em trânsito. Mais de 85 municípios do país vão viabilizar o procedimento. As mesas estarão instaladas nas capitais e em cidades com um eleitorado superior a 200 mil pessoas. No Rio Grande do Sul, o voto em trânsito ocorrerá em Porto Alegre, Caxias do Sul, Pelotas, Santa Maria e Canoas. O Partido Socialista Brasileiro confirmou a indicação do deputado federal gaúcho Beto Albuquerque como candidato a vice-presidente na chapa de Marina Silva. O anúncio oficial será feito hoje à tarde em Brasília. Com a decisão, Beto Albuquerque deixa a candidatura ao Senado pelo PSB do Rio Grande do Sul. Beto era o líder do PSB na Câmara Federal e aliado próximo de Eduardo Campos. Começou a se destacar na política em 1990, quando se elegeu deputado estadual pelo PSB com a terceira melhor votação. Em 1994, reelegeu-se deputado e, em 1998, chegou à Câmara Federal. Em 2010, Beto se reelegeu para o quarto mandato consecutivo. No governo de Tarso Genro, ocupou a Secretaria de Infraestrutura e Logística até dezembro de 2012, quando reassumiu o mandato na Câmara dos Deputados como líder do PSB. Veja a seguir. Santa Casa e o Hospital Beneficiência Portuguesa vão atuar juntas em casos de emergência. E também. Jornalistas debatem a produção da informação no Brasil. Jornalistas debatem a produção do PSB.